O pior Deus da criação, o pó e a gratidão Pelo abração e o vigor, que tu desce a terra e céu Pelo seu profundo amor, que oferta aos filhos céus Que oferta aos filhos céus Por manhãs e madrinhas e por noites esplendor Pelas flores tão gentis, duas estrelas só calor Duas estrelas só calor O pior Deus da criação, o louvor e a gratidão Por ternura em nosso lar Por amigos de mal O pior Deus da criação, o louvor e a gratidão Amém Amém